Com o objetivo de melhorar a produtividade do campo e produzir com sustentabilidade ambiental, a Embrapa promoveu um dia de campo em uma propriedade, envolvida no projeto de implantação de unidades demonstrativas na zona de amortecimento do Taim. O sol acompanhou todo o dia de campo na propriedade da treva florestal. A empresa lida com o plantio de pinos e eucalipto, mas possui áreas de campo e utiliza para a pecuária. São pouco mais de 12 mil hectares ao total, sendo em torno de mil destinados aos animais. A empresa é parceira da Embrapa e da Estação Ecológica do Taim, permitindo que a área seja uma unidade demonstrativa da zona de amortecimento do Taim. Lá, a pesquisa tem aplicado técnicas de manejo de pastagem nativa. 148 dias exatos é do início do experimento com a colocação de adubo e calcário e mais a colocação dos animais aqui dentro. E que resultado esperam encontrar por aqui? É o seguinte, é melhorar a produtividade do campo, que é baixa, se não fizer esses tratamentos e ajustes desses potreiros, e produzir com sustentabilidade ambiental. O pesquisador Jamir Silva foi quem liderou as falas no dia de campo e mostrou aos participantes novas possibilidades. Nesses 148 dias, foram aplicados tratamentos na pastagem com cargas animais diferentes. Um tratamento é com calcário, outro com adubo, e ainda um terceiro, com adubo e calcário juntos. E cada um deles foi aplicado em carga animal leve e pesada. Então, estamos avaliando o desempenho dos animais e o desempenho dessa pastagem com esses tratamentos. Para controlar o quanto a pastagem cresce por dia e a massa de forragem, são utilizadas gaiolas de exclusão. Elas fecham a área impedindo que os animais comam ou danifiquem aquela parte do campo, mas permitindo que água e sol entrem na área. Assim, a forragem cresce sem interrupções e a pesquisa pode avaliar a capacidade dela. É uma área que também, quando a gente botou a gaiola, a gente mediu quanto é que tinha de forragem. Tinha a mesma coisa. No entorno dessas gaiolas, são postas estacas que auxiliam na avaliação da taxa de desaparecimento. Essa taxa inclui a quantidade de pastagem que foi danificada pelos animais de alguma maneira e também a que foi consumida por eles. A maior parte desse desaparecimento é consumo. A gente pode estimar quanto os animais estão comendo dentro desses diferentes ambientes. E isso é uma informação importante porque o que a gente quer saber? Estamos oferecendo mais forragem, ajustando melhor a carga. Então nós queremos saber quanto mais os animais estão comendo. Ou seja, o animal começa a comer a boca cheia, ele começa a deixar sobrar mais. Consequentemente, ele vai ter um desempenho melhor. O campo nativo, em geral, oferece pouca pastagem no inverno. Uma das intenções do projeto é aumentar a oferta nessa época, já que algumas das vezes o pecuarista é obrigado a vender alguns dos animais para que todo o rebanho possa se alimentar. Isso acontece porque o alimento disponível não é suficiente para o gado. E para que nenhum dos animais morra, o produtor se desfaz de alguns deles. A necessidade dos animais acaba tendo que ser suprida. Ou com suplementação, que tem um custo alto. Botar uma pastagem no inverno vale a pena, mas muitas vezes aí envolve investimento. E no campo nativo, o produtor, se ficar com esses animais durante o inverno, eles vão perder peso. Isso é prática comum. O Rio Grande do Sul hoje apresenta uma perda de peso durante o inverno de 30% a 40% do que o animal ganha no verão. O que nós queremos aqui? Ajustar a carga durante o período de verão, primavera e início de outono, para chegar no inverno sobrando mais pasto. Permitir, mesmo com uma lotação baixa, que os animais não percam peso. Então, ao longo do ano, o saldo fica positivo para os animais. O pesquisador ainda afirma que mais fases do projeto estão para vir. Durante o inverno, será avaliado o impacto sobre a composição botânica do pasto e o impacto econômico. A partir do ano que vem, essas técnicas serão testadas com as fêmeas, já que atualmente estão sendo aplicadas apenas com animais machos. A cria, qual é a taxa de natalidade, qual é a taxa de repetição de cria dessas fêmeas, qual é a taxa de produção de terneiro dessas fêmeas, porque um outro problema na cria é, se as vacas estão mal nutridas, vai ter um terneiro pequeno. Vaca produzindo leite vai desmamar um terneiro leve. E aí, nós acabamos tendo um ciclo negativo na pegoória. Com isso aqui, nós queremos avaliar esse impacto sobre essas fêmeas, melhorando a condição alimentar delas. Consequentemente, a taxa da natalidade e a produção do terneiro melhoram. E ele é desmamado mais pesado. Assim, será atingido outro dos objetivos. Nós esperamos aqui diminuir a idade média de venda do gato aqui, que nós vendemos aqui boi gordo com 3, 3 anos e meio. A gente quer reduzir essa idade para uns 2 anos e meio no máximo. E os produtores da região corresponderam ao que pede a pesquisa, participação ativa. Realmente surpreende a quantidade de pessoas. Isso para nós é uma satisfação e demonstra que os produtores da região estão interessados nessa unidade de demonstração para conseguirem melhorar suas práticas dentro dos seus próprios campos.